Você não vai fazer Não faz nem miojo Não, não Tá bom, você vai chamar nós Você vai fazer e vai chamar nós, demorou Pegou 3kg de novo ou mais? 3,5kg Dá para as pícaras, hein? Estou procurando um problema para me enfiar Hoje eu tenho vontade de tomar umas brechas Eu quero água de coco, mano, não quero comprar A pergunta é quando você não está Não estou muito na bala de tomar uns quentes Ah, pode crer Deu quanto? O que que deu, Ricardo? É porque eu peguei do pacote ali 98, 30 conto a menos Que pacote? Fiz o código, o cheat, tá ligado? Fiz cheat, a gente tem Espaço Clapalsas Peguei carne infinita Peguei carne infinita aqui Valeu, valeu Ô, mas vai pegar sua carne? Cadê a linguaçaba? Tem que pegar a linguaçaba aqui também O que é a linguaceira? R1, R2, L1, L2 Esquerda abaixo, direita acima Esquerda abaixo, direita acima Código de vida Código de vida V2kg de linguiça Não 2kg é muito, hein? 2kg de linguiça 2kg de linguiça Ele respondeu É, ele respondeu, ele pode liberar Só tem 3 pessoas que podem liberar Se ele é uma, beleza Pega um pé de porco aqui também, mano Ah, para aí Vou pegar um quilo de lingua aqui, ó Linguiça Linguiça não pode faltar Pegar meio quilo de muxo Tem linguiça apimentada, meu brother? Tem não? Pão de panceta Pão de panceta Olha a panceta ali, ó Vou botar panceta Vou botar panceta Pode fora É O cara mete o louco O cara mete o louco Contra filé, contra filé, acabou, papai Já era, né? Mas não tem outra Valeu Valeu, pai Tu não ia pegar o frango? Ah, mano, já tá levando linguiça até só eu comer frango? Não, oxe, eu como frango, eu sou preto Vou pegar, então Você é preto? Mas você é preto, cara? Assim? É, fi Ainda Os Estados Unidos você é só frango, fi Os negol lá Tem que ser o frango temperado É, tem que Aqui, ó O frango temperado aqui, ó Mas tá só o pandeiro também Tá tudo misturado, né? Esse temperado É? Então vamos levar uma coxinha da asa Pode ser Um quilo e meio Um quilo, né? Um quilo, um quilo Um quilo, um quilo Mas aí, ô Por favor, vamos fazer na churrasqueira de verdade, viado Ah, se fosse limpar aquela grilha Eu limpo, eu limpo, mano Fiquei naquela porra ali, velho Pequenininha Demora Ó lá, quando o carvão pega fogo, a satel do diabo ali O bagulho é adeus Tem que comprar toda vez, não? Mano, usa inteiro, toda vez? O bagulho é pra, tá lá Pra vinte vezes usar Ele usa metade em uma Passado Passado, acabamos de gravar mais um dia de série ali Acabamos de gravar mais um dia de série ali De novo, churrasco é a mesma coisa toda vez, mano? Quem chamou hoje foi tu Verdade Não, esse mano já me mandou mensagem de manhã Ô, hoje é churrasco, né? Eu falei Óbvio É a mesma coisa que chamar o padre pra missa, né? Chamar o... É a mesma coisa que chamar o Neymar pra uma resenha É Chamar o Rivaldo pra uma pelada É É a mesma coisa Chamar o Fidelis pro... Pro... Pro MK Pro MK Chamar o Belo pra fazer uma... Uma conta e não pagar nunca Deixa eu ver se chamar o pro MK O pai pediu logo do... Pro MK Pô, o cerveja tem que pegar Tá porra, ó Ixi, olha o peixe que foi aqui, ó Vou levar um dele Olha o ícaro aí, ó Ó, se morir aqui, filho Que curada, a malinha dele Ó Ó, isso aqui é feio pra caralho O peixe é feio demais Por isso que ninguém liga de morrer, né? Não é Ninguém reclama que mata peixe, né? É É Móa carnificina aqui, ó Ninguém tá aqui, ó Que é um monte de peixe feio Ninguém liga, mano Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, mano Esse peixe, mano Muito feio assim, mano Que peixe é esse aqui, mano? Isso é curi? Isso é curi? Ninguém liga, mano Olha o cara do bacuri lá, ó Cara, isso é tudo de uma cor e a mesma cara Nossa Olha esse... Olha esse... Esse camarão é a bala, viado Não sabe fazer nada Ele só serve pra alimentar Esse camarão aqui é a bala, ó Esse é Esse é a bala Pode parar Ixi, salmão tá com corona, tá? Aqui, ó Resfriado Cara, ali, ó Você come aquilo ali, já Vangolê Vangolê você come Olha lá que desgraça aquilo ali Nunca? Que isso, mano? Isso aí é fusível Isso aí é fusível Ah, mano Que bagulho nojento Você vai deixar o... Não, aquilo lá é Lula, viado Não, o de baixo aqui, ó Ah, é o Vangolê é os... Vangolê é isso aqui, ó Ah, Lula piorou, mano Vangolê é o que me vê Vangolê é... Vangolê 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 é... Vangolê é... Uuuuh A mel é feia Não morre por quê Mas eles são seres humanos Ah, eles também são bichinhos Eles são bichinhos, mano Indefesas Não sabe nada Trêina um peixe, então É que manda ele pegar... Não pode matar peixe Ele vai no azol Não pode, mano Ele é idiota Ele vai no azol É, mano Treina um peixe que aí eu... Beleza, eu concordo Que não pode matar Tem um vídeo aqui do mano que treinou o peixe, tá? Ele soca o peixe assim na água O peixe vai Bota na mão Você já viu ele? Mas eu tô imaginando Ó, carvãozera aí, ó Precisa ou nem? Certeza? Sal? O sal bala é esse aqui, viado Pra churrasco, ó Não, cara, tem dois pacotes de sal lá, mano Alho grelhado, alho grelhado O sal bala é esse O sal bala é esse Pra Poliana jogar fora um que molhou Um foi pra chuva, tá ligado? Eu acho que ela tirou de lá O sal bala é esse Mano, se não der mil real Esse churrasco aqui, eu não vou querer participar, não Tem certeza que tem carvão lá, né? Cabeça de ovo Tem um só, tem um pacote só Pega um aí, pega um aí, mano Arco-íris, pega um arco-íris aqui, cara Pega você, folgado Pega você, folgado Fica mandando Aí, ó, energética Ui, fala Eu quero água de cacau Eu duvido Eu duvido você fazer um crime desse Eu duvido Se fazer o plau Vou dar abertura pra branco falar bosta pra mim Vou dar motivo pra branco vir falar merda pra mim Aí é foda, né? Quero que o branco vem falar alguma coisa Eu tô sem paciência nenhuma, mano Ô, não Fala aí o que a gente passou hoje com racismo Hoje foi foda Eu não aguento mais, mano Hoje foi foda O cara Rapaziada, o cara inventou Que tinha 11 pacientes com corona Só pra nós sair da frente do prédio, mano Aí nós Ficou do outro lado Ele chamou a polícia, velho Chamou a polícia Isso nós falamos Os caras acham que nós tá aumentando, mano É, é O que que ele falou pra você? Não, ele olhou pra mim assim e falou Eu trabalho na polícia há 30 anos Eu conheço esse seu tipo de gente Falou mesmo assim, mano Eu falei, caralho Do nada O filhão Que daí que você trabalha na polícia? E daí? E daí que você trabalha na polícia, caralho? E o mano hoje lá no frente? Você é um barco Ele veio a quebrar o nariz dele, velho Desgraçado Não, e ele Falou pra ele que se escapa o meu lado Esse é o barco Eu quero só coco Segura um pouquinho, papai Eu vou no carro Quer água de coco? Eu quero só coco Você vai fazer tudo isso aqui, tá? Porque o pai já vai fazer o whisky, tá? Pô, é mó bagulho de doido Você é viciado em água de coco, né? Por quê? É muito, tem muito a ver com você, mano Você é viciado Você prefere mais gelo de coco ou de maracuí? Desgraçado Não, mas é mó específico Eu tô levando uma parte, velho Não é porque eu não bebo refrigerante Mas eu gosto de refrigerante Mas eu prefiro água de coco que o bagulho Agora sabe o que falta? Tá faltando? Assim, o dedor pegou? Bom, é que sempre sobra, filho Eu tomo tudo lá Faltou numa mina É, mano Tem uma lata Deixei em cárcere De novo Você e eu Você tava com uma ontem Tava com uma hoje Até hoje Para de ser um mimado Rapaziada O velho chamou a polícia, mano Porque nós tava Tipo assim A gente tá gravando a série E o diretor, ele mora no prédio Aí o cara não queria deixar nós entrar no prédio No apê do mano Aí falou Não, não vai entrar aqui não Porque tem casa de corona aqui Tem 11 cara com corona Era mentira Era mentira Tá chegando a ambulância Aí nós ficou assim com medo Foi pro outro lado da rua Falou Eu falei, mano A gente não vai entrar aí não Porque tem corona Aí não chegou a ambulância nenhuma Era mentira do cara Aí ele chamou a polícia, mano Falou Pra polícia tirar nós de lá do prédio Pra não deixar entrar Aí ele olhou pra mim Aí ele olhou pra mim e falou Eu conheço o seu tipo de gente Eu sou síndico Mas eu sou coronel da polícia também Vou levar vocês tudo preso Esses carros aí Vou levar tudo preso Falou mesmo assim Ele tirou foto dos carros Tirou foto das placas De tudo Falei que velho Filho da puta Pessoal, se meu carro for guinchado Foi aquele velho Pessoal, se aquele velho morrer Pô, qual que é o desodorante de bala? Aí fui eu